Da Wondery, esse é o caso bizarro. Tá, vamos por o Felipe. Não, não. Eu sou muito zoado por eles. Você é verdade. Oi? É, eu sou sim. Você esculacha a gente, humilha a gente. Esculacha? Não, gente, é sério. E você humilha a gente. É, eu queria pedir help, gente. Você viu a tirinha? Óbvio, eu vejo todas as tirinhas. Eu só não reajo, porque você não paga. Você não comprou meu engajamento. É verdade. Ele não reage nenhuma. Eu, o Chico, comenta as tirinhas. Eu compartilho todo isso. Eu dou sangue. Eu dou sangue por essa... Eu pago mais pro Chico. Eu pago mais pro Chico, pra ele poder comentar. E você não recebe, porque você obriga a gente a comprar comida pra você. Não, não. Olha só pra... Eu vou mandar os prints da conversa. Só pra tirar a pontinha e abrir, Felipe, chegou atrasado e ainda exigiu comida. Exato. Eu vou mandar os prints da conversa do que aconteceu. Eu sou uma pessoa enferma, que eu tô tomando remédio. Estou sem dinheiro pra comer em casa. Eu tô tomando remédio. Eu sou acamada. Eu sou uma pessoa acamada. E eles não quiseram comprar um salgadinho pra mim. Então, bora começar. Vamos pros causas. Hoje eu vou começar aqui, Assombrada pelo Sogro. Olá, Mabê e convidados. Tudo bem? Me chamo Cássia. Sou de Porto Alegre. Acompanho o Caso Bizarro desde o tempo que fazia parte do Modos. Então, antes de emancipar. Antes da emancipação do caso. No dia 9 de junho de 2021, acordei às 6h12 da manhã, o que nunca acontece, já que não tenho o costume de acordar cedo. Naquele momento, algo estranho estava no ar, uma sensação de inquietação. Os meus pensamentos estavam repletos de morte e coisas ruins. Inclusive, pensei no meu pai morrendo, o que foi muito angustiante. Atribuí essas sensações ao fato de estar ouvindo muito podcast de true crime. Tô tentando colocar aí. Amor, obrigado. Obrigado pela propaganda, como ela chama. Obrigada, Cássia. Cássia, obrigado. Todo mundo que tá escutando agora vai desligar e o engajamento vai pra zero. A intenção desse podcast acabou de cair pra menos 12. Primeira história. Primeira história. Obrigada, Cássia. Mas, enfim, atribuí essas sensações ao fato de estar ouvindo muito podcast de true crime, história de terror e assistindo as séries policiais, o que talvez tenha me deixado mais sensível. É, bora colocar uns filmes aí de desenho, uns vídeos de gatinhos. Tô sensível. Tô sensível. Decidi levantar o fio ao banheiro e, em seguida, a sacada pra drenar a água acumulada devido à forte chuva durante a madrugada. A atmosfera estava gélida e as sombras dançavam na penumbra. Gente, essa de Queiroz que mandou. É o espírito de Clarice Lispector psicografando uma mensagem. Exatamente. Sombras dançando pouca. Dançando na penumbra. Com pinheirinhos de imaginação. Desculpa. Me excedi. Vai. 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 Dando-me a ideia de adiantar o dia. Contudo, o frio intenso que parecia emanar da própria escuridão me fez recuar e optar por recuar. Gente, a Cássia é claramente um fantasma do século XIX. Ninguém escreve assim em 2023. Perfeita. Perfeita. Cássia, você é perfeita. Ao deitar-me novamente. Sério. Perfeito. Deparei-me. Gente. Cássia Temer. Cássia Temer. Calma, penada. Deparei. Calma, Felipe. Eu tava bebendo água. O Felipe claramente alérgico à menzóclis. A menzóclis. Ah, mano. Vocês repararam que eles estão com o celular e eles me deram o... Por que esse tablet um pouquinho maior? Você tá quase desmaiando. Por que você tá desmaiando? Daí sua visão tá comprometida. Vai por isso. Juro, eu falei isso. A Mariah Carey reclama de ganhar o melhor... O que você quer? Sério. Você quer um TP só pra você? A gente coloca, madame. É só mais uma das suas exigências. É porque eles acham que eu não sei ler. Você não viu o que ela falou agora? Você não viu? Que você é alérgico à enzóclis. Não, eu disse que eu não apontaria nomes. Eu não apontei nomes. Que eu não daria nem pra apontar nomes. Vamos. Vamos voltar. Clima tenso. Clima tenso entre os brothers. Entre os brothers. Havia um espectro sinistro. Não. Ai, gente. Meteu essa de queirar, gente. É isso. Agora é assim. Havia um espectro sinistro. Um homem alto. Parado silenciosamente no canto da porta. Contudo, ele só era visível através do espelho. Meus olhos desesperados fixavam-se no espaço vazio diante dele. Mas não havia nada ali. No entanto... Ótimo exemplo. No entanto. Sua figura macabra permanecia refletida, imutável e assustadora. Gente, a Cássia gabaritou na redação do Enem, velho. Imutável. Gente, imutável é muito bom. Tá no panfletinho do ângulo. Sabe aquela pochila que eles fazem com o melhor exemplo de redação? Cássia. História de Cássia. Eu nem tô prestando atenção na história, tá? No primeiro capítulo de Crepúsculo tem a palavra imutável também. Quem tem ref tem tudo, né? É ref. Uma pessoa lida. Uma pessoa estudada. Uma pessoa estudada. A gata entrega refs. Fun fact. Eu que digo, an. Achei que você ia continuar falando. Imaginei que fosse um truque da minha mente. Mas na dúvida disse, sai daqui, demônio. Tá frio e eu quero dormir mais um pouco. Não me incomode. Não, pro demônio ela meteu um casual. Não, pro demônio ela fala informal. Pro demônio. Pro demônio ele é street assim. Falou, Leque. Vazaê. Vazaê. Pro demônio ela... Aplica o vazaire, Lecão. Sem TMA na cama. O vazaire. E disse ele, fixada nos olhos. Vaza, maluco. Vai meter o louco pra cima de mim, ou capitão do caralho? Pro caso bizarro, essa de Queiroz pro demônio é Valesca Popozuda. Valesca Popozuda, caralho. É isso. Se me atacar, eu vou atacar. É, tá certo. Deitei-me novamente, olha lá, de novo. Só pro demônio. Reservou o casual pro demônio. A Barça, ela deixa pro demônio. É que vai saber também se o demônio não é. Deitei-me novamente e abracei meu namorado, esperando que o sono retornasse. Nossa, o boy tava lá. Tinha um boy. Tinha um boy no meio do caminho. Tinha um boy. Presta pra muita coisa. Se o demônio tá lá e você não pode acordar ele, imagina o que é o mesmo é jeito. Realmente, né? Uma pessoa que não é capaz de fazer nada. Se acaso estiver pegando fogo, não acorda. Só se ele estiver pegando fogo. Às seis e meia, meu namorado também acordou incomodado. Ele levantou-se, tomou água e voltou pra cama, mas também não conseguiu dormir. Ficamos deitados em silêncio, aguardando o sono que não veio. Às sete, acordamos com o celular do meu namorado tocando. E naquele momento, já senti que era uma má notícia. Tô com uma tosse agora. Ai, que susto. Foi um mistério, assim. Deu um suspense essa tosse. Não corta isso. Deixa a tosse, deixa a tosse. É bom timing, assim. É uma boa construção. Gostei. Achei que ela tivesse ficado... Lido alguma coisa que ela tinha ficado... Mas foi. Foi uma construção. É só covid, amor. Vou fim mais. 2023 tá todo mundo com covid. Ela fez tablado. Ela fez tablado, é. Ai, que ódio. E pior que o... Eu sempre falo que eu fiz teatro em Itajubá. Mas eu sempre falo isso, não. Que eu fiz teatro em Itajubá. Quando ele desligou, contou-me que era a moça que ajudava o pai dele em casa, informando que havia encontrado o pai dele morto. Meu sogro, que já estava debilitado devido ao câncer e problemas cardíacos, havia perdido a batalha durante a mesma madrugada. Meu corpo se arrepiou e minha mente voltou ao vulto misterioso que havia visto horas antes. Seria a aparição um aviso sobrenatural ou uma despedida sombria? Após essa ligação, fomos até o apartamento dele, onde nos deparamos com a realidade brutal. Meu sogro estava caído no chão, inerte e solitário. Chamamos o Samu, e a confirmação do óbito nos atormentou ainda mais, sugerindo que ele havia sucumbido nas horas mais sombrias daquela noite. Os trâmites funerários que se seguiram foram dolorosos, embora seu adeus tenha sido digno, dadas as restrições impostas pela pandemia. Gente, dadas as restrições impostas. Nossa, que triste isso, né? O lance da pandemia? É isso. Não, é sério, porque daí não deu nem pra fazer as coisas direito. Eu lavei a falar de uma coisa e o Chico falando de uma coisa séria. Ô, fiquei, pesou o after. Eu pesei o after. Pesou o after. Mas a história não acaba aqui. No dia seguinte, ao retornarmos ao apartamento do meu sogro pra resolver os últimos detalhes, uma presença sobrenatural e sinistra parecia ter se instalado. Uma onda de desespero me atingiu e lágrimas rolaram sem controle. Meu namorado afirmou ter ouvido, de forma perturbadora, seu pai chamando por ele. Meu Deus. Além disso, as guias religiosas de meu sogro, uma espécie de cordão protetor da Umbanda, que deveriam tê-lo acompanhado após a morte, ainda estavam lá. Parece que artigos religiosos devem ser enterrados junto com a pessoa, pois carregam a energia dela, algo assim. Isso é um comentário que ela fez aqui. Sabendo disso, trouxemos as guias pro nosso apartamento, pois minha sogra, que é praticante da Umbanda, orientou-nos a descarregá-las em algum lugar na natureza, à beira da água. Eu sei, nada é eco-friendly. Como ambos somos biólogos, não achamos isso uma boa ideia, então deixamos as guias dentro de um vaso de plantas aqui em casa. Era o mais próximo da natureza que tínhamos. Gente, não. A pessoa falou assim, joga na natureza. Gente, são três colares. Você não tá fazendo um vazamento de petróleo no oceano. São três colares de conto. O mundo vai sobreviver. Não vai, mas... Não vai ser por isso que o mundo vai morrer. O mundo vai morrer, mas não é por causa disso. Por outro motivo, talvez. Não, mas assim, joga na natureza. Pus num vaso na minha casa. Vai dar errado, gato. A gente já sabe que vai dar errado. Uma menina tão inteligente, escrevendo tão bem. Desde que as guias vieram pra cá, passei a acordar gritando e com muito medo durante a madrugada. Sempre no mesmo horário, às quatro e doze da manhã. Como se sempre houvesse alguém perto de mim. Gente, a segunda vez que isso aconteceu, já... Já mandava um guia pro... Quantas guias fosse? É, manda um pé de um motogui aí pra levar pro lugar. Catarata do Iguaçu e joga, velho. É, sabe. Desacuenda. Além disso, ambos sentíamos constantemente que havia alguém nos observando. Também não conseguia mais ficar sozinha no apartamento sem sentir medo. Sentia frio o tempo todo, um frio que não passava, mesmo que eu me cobrisse com roupas quentes. E um dia cheguei a sentir o perfume do meu sogro no apartamento enquanto estava sozinha. Perguntei ao meu namorado quando ele chegou do trabalho se por acaso ele havia passado antes de sair o perfume, mas ele disse que não. Doamos muitas coisas dele, pois não tínhamos como ficar com tudo. Meus pais, que ficaram com algumas coisas, passaram a ser assombrados durante a noite por um vulto de um homem. Meu Deus, gente. Tanto meu quanto minha mãe... Tudo passava tartaruga, não? Né? Tanto meu pai quanto minha mãe estavam vivenciando isso, mas nenhum dos dois haviam me contado sobre as perturbações que estavam vivendo. E eu também não estava falando sobre as minhas. De novo, falem, gente. Falem entre si. Conversem. Não tem Wi-Fi. Agir como se não houvesse Wi-Fi em nenhum lugar e você tivesse que conversar. Conversem entre si. Na sequência, tive um sonho perturbador. Meu sogro, completamente tomado pela raiva, nos xingando por doar os seus pertences. Pedia que o que fosse dele ficasse com o meu namorado, mas ninguém. Por fim, resolvi relatar esse sonho para minha mãe, e ela contou o que estava acontecendo com ela e meu pai. Rapidamente, ela me devolveu várias coisas, com medo de ser assombrada pelo meu sogro. Detalhe, meu sogro em vida era uma pessoa muito apegada às coisas materiais. Quem poderia imaginar no que ia dar? No final, não aguentamos mais e levamos as guias até um lago aqui na cidade, onde as descarregamos, fazendo uma oração e pedindo que ele encontrasse a luz. Uns dias depois, meu namorado sonhou com o pai dele chorando muito, pedindo ajuda. Nesse mesmo sonho, a falecida avó do meu namorado, a mãe do sogro, apareceu e o levou consigo. Depois disso, nossa vida voltou ao normal, restando apenas o luto a ser vivido. Será que as guias religiosas eram realmente a chave para liberar sua alma, ou tudo não passou de uma manifestação da nossa própria mente, assombrada pela tristeza e pelo medo? A resposta permanece um enigma. Espero que tenham gostado do meu relato. Um beijo. Para mim, não foi um enigma. É, achei bem claro. Achei que está bem claro. Está claro. Gente, a pessoa apegada aos materiais já nem doa. Não sei, não sei. E olha que eu sou a favor de doação, mas assim, às vezes é melhor doar em vida. E pensa o tanto que ela podia ter poupado, né? Os pais, o Mário, a si mesmo. Olha, o Cássia... Se tivesse o três colarzinho na... Colarzinho não, né? Não pode falar colarzinho. Três guias. Três guias. No oceano. Não ia fazer mal a ninguém, gente. Não ia enforcar ninguém. É, olha, o que me preocupa é o lance de levar para casa, gente. Porque eu fiquei assim... É isso. É isso. Não leva boneca, não leva crucifixo, não leva guia de gente que morreu para casa. É. Dá para a legião da boa vontade. Se alguém vai comprar e o espírito vai para casa de outra pessoa. Você terceiriza a assombração desse jeito e ainda faz o bem. Cássia. Não tem mais? Não, o Cássia está livre. Vamos livrar a Cássia da gente também. Vamos livrar a Cássia da gente também. Você está livre, Cássia. Dele e de nós. Vai. Vai escrever. Vai. Vai ficar bem. Mas, ó, você se escreve muito bem, Cássia. Mande mais casos que a gente vai adorando. Adoramos esse pedaço do crime do Padre Amaro. Do Eça de Queiroz. Próximo caso. Vamos lá. Dois. Bichinho que faz psiu. É o nome do... Esse é o título. É o título. Bichinho que faz psiu. Eu já amo. Pera, qual que é... Psiu. Bichinho que faz psiu. Psiu. Queria aproveitar esse título para falar que a Amabé é mineira. Psiu. Bichinho que faz psiu. Ah, é verdade. Olá, Amabé, Chico e Fih. Me chamo Tamires e atualmente moro em Luxemburgo. Não tem nada de Minas. Será que foi em Luxemburgo que algum bichinho fez psiu? Ela é muito rica. Luxemburgo é, né? Luxemburgo é... Sabe o tamanho de Luxemburgo? O tamanho disso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tem cinco cidadãos. Literalmente. Só deve ficar com o pé em Luxemburgo. É o melhor país do mundo? Ou é o Vaticano? O Vaticano. O Vaticano não é um país. Você sabia disso, né? Sabia. É complicado porque as pessoas acham que o Vaticano é um país. É bem complicado, gente. Ó, o Vaticano é o menor país do mundo. Então, mas tá errado. Talvez seja uma das coisas mais complicadas do mundo. Isso é sempre escrito errado, mas o Vaticano não é um país de verdade. A National Geographic fala que... Errou. A National Geographic fala que é o Vaticano. Não confie na National Geographic. A National Geographic. É que eles resumem e falam que é país. Mas se você olhar o tratado... Sim, sim. Eu tô falando sério porque eu estudei por um episódio do Modus recentemente. E se você olhar... Um zap, né? Você recebeu... Ah, por que que eu falo sério aqui? Vai, vai. Gente, é errado. Conta porque é errado. Mas, ó, o sétimo país... O Luxemburgo é o sétimo menor país do mundo. Ah, então tá bem longe de ser o primeiro, né? Ah, mas é o sétimo, porra. Tem dois países. Pô, onde você pegou isso? Eu tô com uma outra lista aqui, hein? Vaticano primeiro, Mônaco segundo, Nauru em terceiro, Tuvalo em quarto, São Marino em quinto, Lichtenstein sexto, sétimo, Ilhas Marshall, o oitavo, São Cristóvão e Neves. Ah, desculpa, nossas ilhas, manda ver. Maldivas e Malta. É, quando vocês quiserem, tá? Continua aqui. É isso, gente. A gente já leu uma frase, a gente já leu uma palavra, no caso. Eu conheci... E depois entrou numa guerra de Google. Vamos lá. Não, eu conheci um cara de Luxemburgo, já. Um dos cinco, né? Um dos cinco. Se é o sétimo, então... Você quer falar mais um pouco de Luxemburgo? A gente esquece do caso. Vamos assumir que o primeiro... Eu só queria contar que eu conheci o cara de Luxemburgo. Vamos assumir que o primeiro país, o menor país do mundo, tem menos duas pessoas? Já que o sétimo tem só cinco? São só espíritos, elas morreram. São dois fantasmas de Luxemburgo. São menos dois. São dois fantasmas. Olha, Luxemburgo tem 640 mil pessoas. Ó. Olha, bombando, hein? Um pouquinho mais de cinco. Qual que é o nome da gata aí? A Tamires. Tamires, 600 e... Você é a 640 mil. Coitada dela. Só tava querendo que a história dela fosse contada. É, desculpa, Tamires. Não queria entender um pouquinho mais sobre o lugar que ela tá morando. Desculpa, Ariel. Me chamo Tamires e atualmente moro em Luxemburgo. Como os episódios do Caso Bizarro estranham às três da manhã, aqui já são oito horas e começa o meu dia dando risada e passando medo com vocês. Esse caso bizarro aconteceu com o meu esposo, quando ele tinha por volta de 15 anos e morava no interior do Rio de Janeiro. A igreja promovia um acampamento de escotismo anual. Os rapazes iam literalmente no meio do mato, montavam barracas, cavavam latrina, pegavam água do rio. Enfim, um acampamento raiz. E essas histórias passavam num desses. Quando o cansativo primeiro dia chegou ao fim e tudo estava montado, foram selecionados os líderes, adultos responsáveis pelo acampamento. E os jovens que fariam a vigia durante a noite. Como era um local de campo aberto, a ronda noturna era muito importante para a segurança. Um jovem foi escolhido para a ronda da meia-noite às duas da manhã. Ele tinha 12 anos e era seu primeiro acampamento. Isso coloca a segurança de um grupo de pessoas numa criança de 12 anos. De 12 anos, nos anos 90, né? Gente, você confiaria a sua vida a uma criança de 12 anos? Nos anos 90, sim. É uma daqueles pequenos gênios do Luciano Huck. Eu confiaria. Mas duvido, ele sabe seu letralho, não sabe ser um leão. Então, aparece o chupacabra, daí ele fala mesopotâmia, M-E-S-O. Chupacabra vai ficar impressionado com a inteligência dele. Chupacabra, C-H-U-P-A-I-F-E-N. E feio. C-A-E-F-E-N-A. O chupacabra vai ficar muito impressionado e vai embora. Como é possível, né? Cada um luta com as armas que tem. É verdade. 12 anos, gente. Um grupo de quantas pessoas que ele falou? Ele não falou, né? O número de pessoas. É, muita gente. Mas bastante gente. Vamos supor aqui umas... 600 mil. 600 mil. Luxemburgo inteiro estava lá no Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro. Que horror. Não, né? Nossa, o foco hoje. Ninguém tomou ritalina, né? Ninguém não tem, não tem. Ninguém tomou ritalina. 3 horas de programa, a gente está na meia história. Uma história e meia. A gente leu essa de Queiroz e meia história agora, né? Vamos lá. Teve um episódio anterior que a galera falou assim. Eu não consegui acompanhar esse episódio. Foi bem nem a gente. Não consegue mais. Entendi que não dá, gente. Mas vamos focar. Vamos lá, vamos lá. Vai. 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 Doze anos era seu primeiro acampamento. Ele tinha doze anos. Era o primeiro acampamento dele. Ele estava cuidando de 640 mil pessoas. A ronda começou e ele foi com a sua lanterna vigiar uma área de mato próxima. Pouco tempo depois, ele voltou correndo, chorando e gritando muito alto. Socorro, socorro. Quem poderia imaginar que uma criança ia correr e chorar, né? Ia dar merda. Ia dar merda, óbvio. O acampamento acordou na adrenalina da preocupação e quando perguntaram a ele o que tinha acontecido, ele disse. Tem um bicho no mato. Ele estava fazendo psiu pra mim. Todos os jovens começaram a rir. Todos os jovens começaram a rir. Psiu. Os jovens sou eu, tá vendo? Ó, você faz, eu rio. Psiu. Os líderes foram investigar e não acharam nada. Então, o segundo dia já começou na vibe da zoação do bicho que fazia psiu. 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 Eles estão rápidos. Os meninos andavam pelo acampamento fazendo psiu. E os líderes desconfiaram que tivesse sido alguém que estava querendo pregar uma peça no garoto por ser o primeiro acampamento dele. Até aí, tudo bem. Mano, gente, ainda por cima, o menino que estava sendo liderado estava sendo zoado. Sofreu bullying. Ele primeiro sofreu uma assombração e no dia seguinte ele sofreu bullying. Nossa, eu tô me relacionando com ele. Porque é isso que tá acontecendo comigo aqui. É verdade. E tem 640 mil pessoas agora aqui gravando, fazendo bullying com você. Sim, todos os espíritos estão aqui agora. Presos com você. O segundo dia chegou ao fim e era a hora da ronda da madrugada novamente. Mas dessa vez foi diferente. Porque quem ouviu o psiu no meio do escuro foi um líder. Ele examinou o perímetro ao redor, mas só achou um mato. Na manhã seguinte fez um sermão, dizendo que ronda era... Na manhã seguinte ele fez um sermão, dizendo... Psiu. Ele chamou todo mundo subindo o balanço. Gente, gente. Tem uma coisa muito importante pra falar, tá? Psiu. A tirinha vai ser desse psiu, hein? Ele examinou o perímetro ao redor, mas... Gente, eu não consigo ouvir perímetro e não pensar em perímetro. Toda vez que você começa a falar perímetro, ele examinou o perímetro. E eu tô lendo mesmo a máscara 300 vezes. É... Na manhã seguinte ele fez um sermão. Ele não falou psiu, tá, gente? Dizendo que ronda era coisa muito séria. Por isso que a gente bota crianças de oito anos. Oito. Pra cuidar da segurança deles. A criança tinha só três anos e tava cuidando de todo mundo. É muito sério. É... Ai, onde eu parei, gente? Não tá dando pra... Ele disse que ronda era uma coisa muito séria. Psiu. Ele falou psiu. É, muito séria. E que não queria ninguém enfiado no mato de noite pra fazer brincadeira. Desculpa, perímetro enfiado no mato. E a pessoa não quer que faça, não quer que derrechida, vai. Pra fazer brincadeira idiota de... Psiu. É isso. Mas meu esposo conta. Nenhum de nós tinha saído... Nenhum dos 640 mil. Óbvio. É... Tinha saído escondido das barracas pra fazer... Psiu. De madrugada. Fazer psiu de madrugada parece uma coisa muito... É, exato. Vamos fazer um psiuzinho na escada do prédio. Se eu fosse sair de madrugada pra fazer alguma coisa, não ia ser pra fazer psiu. É. Ah, eu imagino muito essas crianças fazendo psiu aí pra perturbar a criança. Nos anos 90, psiu devia ser uma coisa, né? Fala aí pra gente, uma B, psiu era uma coisa? Não, aí era um psiu. Aí o menino já tinha comentado no dia anterior. Aí você não consegue pensar que no dia seguinte ficou todo mundo falando. Ia ficar zoando do psiu, é verdade. Aí o clima começou a ficar meio tenso, porque na terceira noite o bicho do psiu... É, quase que eu quebrei a minha... Nossa dinâmica. A minha dinâmica. A nossa dinâmica. A minha dinâmica. Não, claro. Sua dinâmica. Com licença. O que foi melhor pra você. Tá bom, obrigado, senhora. Voltou a ser ouvido por muitos rapazes e os líderes perceberam que realmente não era ninguém saindo das barracas pra zoar. Mas toda vez que procuravam, não encontraram nada no mato que justificasse o psiu que vinha da escuridão. A quarta noite foi a vez do meu marido fazer a ronda. Ele pegou a sua lanterna e começou a andar entre a barraca com o líder. Eles se dividiram. Um foi cobrir uma área. Ah, não se divide. É, gente. Você não aprendeu nada com o escubidu. Não pode se dividir. Você não se divide nunca. Só vai se dividir se você tiver... Não vai se dividir. Vai e vai. O líder foi pra um canto, a criança foi pro outro. Ele deixou uma criança sozinha com o monstro. Em outras palavras. Com o monstro que fazia... Ele foi cobrir uma área de mato relativamente baixo. E lá, no meio do silêncio da madrugada, ele começou a ouvir atrás dele. Mais uma vez. Mais uma. Era um som nítido e muito perto. Meu esposo se virou e apontou a lanterna para o mato e em silêncio foi tentar examinar. Nada. Ele ouviu novamente. Mais uma vez. Outra. A gente sabia que voltou agora, caralho. Não tinha ninguém ali. Ele estava sozinho. Sozinho, não. Estava acompanhado da criatura sinistra que fazia... Rapidamente decidiu que era a hora de cair fora dali. Finalmente, né? E andando a passos largos, como todo adolescente que está com medo, mas que não quer parecer desesperado, voltou para perto das casas. Das barracas. Até hoje não conseguimos achar uma resposta para isso. Meu marido nunca ouviu nada parecido em todas as vezes seguintes que foi a um acampamento. Ele nunca ouviu psiu na vida dele. Assim, não é uma coisa única isso. Gente, é um passarinho, velho. Ah, passarinho. Não, não mata porque ele nunca foi no Ibirapuera à noite. De madrugada. É, é, é. Isso aí. No bambuzal do Ibirapuera. No bambuzal do Ibirapuera. Vai ouvir muito psiu. Gente, eu amei esse monstro porque ele é o monstro mais inútil do mundo. E ele só dá uma acampada. Ele é o monstro sonoplaça do ratinho. Ele só faz um barulho e ele não machuca ninguém. É, não sei se não machuca, né? Não machucou a... Eu acho que ele machuca mulheres que vão se sentir assediadas. Ele não machuca escoteiros. Porque psiu não parece a coisa que um macho escroto faria pra uma mulher que passa na rua? Mas nesse lugar descampado, acho que eu não ia... Não sei. Eu gosto quando eles começam a argumentar. Vai. Eu gosto de assistir. Como assim? Você acha que você não se sentiria assediada se eu ouvisse um psiu vindo do nada? Cara, se for nesse lugar que eles estão falando que é descampado, eu ia ficar com muito mais medo sobrenatural do que achar que era... Do que de homem macho escroto. É, não. Tem mais medo de homem sempre. Mas ali eu não acho que ia pensar que é um homem. Até hoje não conseguimos achar uma resposta pra isso. Meu marido nunca ouviu nada parecido em todas as vezes seguintes, que foi a um acampamento. Luxemburgo tem muitas florestas e quando faço trilha, torço pra não cruzar com o psiu vindo. Que poderia muito bem ser a alma penada desocupada ou o ET tímido. Obrigado por ouvirem um dos meus comentários. Ai, ET tímido! Ela resolveu um mistério! É um ETzinho tímido. É um ET nerd com uma franjinha e um... Fazendo um psiuzinho. Um lapisinho no bolso. Ai, fofinho. Ai, eu amei o psiu. Pra mim o psiu... Você pode falar comigo? Foi um caso ontológico. Psiu mocinho. Porque ele é fofo, ele é do bem. Ele é do bem. Ele só quer amiguinhos. Ele é tipo Stranger Things, assim. Ele é fofo e ternura e nostalgia e burrice dos anos 90. Tudo misturado. Mas acho que faltou uma morte no campamento. Se fosse Stranger Things, ia ter uma morte no campamento. É verdade. E ele acedia a mulher, segundo o Chico, né? Quem? O psiu. Não! Não, não, não. Não culpa o meu ET tímido de nada. Falei que poderia ter sido mal interpretado o meu ET tímido. Eu defendo o meu ET tímido até a morte. Tamires, perdão por tudo que a gente fez com a sua história. Tamires, perdão por dizer que Luxemburgo não é um dos menores países do mundo. Chega. Próximo caso. Queria transar. Ganhei uma sessão espírita. Que nunca. Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fih. Tudo bem? Tudo e você? Ah, eu não vou dizer que tá tudo, não. Prefiro me manter anônimo. Meu nome é João Carlos da Silva e... Ai, desculpa, João. Mentira, não é esse nome dele. Não tem nome nenhum. Eu prefiro me manter anônimo, mas não podia deixar de contar meu caso. Hoje eu tenho 29 anos e moro há um tempo em Brasília. Só que essa história aconteceu há 11 anos, quando eu ia passar as férias de três meses da faculdade na casa dos meus avós, no interior do Mato Grosso. Sou um homem gay, mas na época eu não era sumido pra ninguém da minha família. Acabava ficando dias sem nada pra fazer na cidade em que eu nasci, pois era uma cidade pequena e todo mundo se conhecia. O bairro em que meus avós moravam, apesar de lindo, na beira de um morro cheio de árvores, tinha um serviço de vizinhas fofoqueiras 24 horas. Maravilhoso. Sempre fofoqueiras. Maravilhoso. Sempre tem uma história de fofoqueira nesses episódios. Ficava difícil fazer qualquer amizade LGBT sem que ninguém soubesse. Amizade LGBT é ótimo, né? É, mas gente, F... É, eu disse que é LGBT. O mais tem F, que é de fofoqueira. Você vai falar, você tá vendo que o seu filho tá amigado ali com o João? O João é LGBT. O LGBTQIAP+, o mais tem F, que é de fofoqueira, gente. Tá tudo certo. Elas entraram no grupo. As fofoqueiras são a nova letra da sigla. LGBTQIAP+, F. F mais. F mais. Ai, meu Deus. Eu tinha apenas um amigo hétero super alternativo, que tinha carro, isso é importante, e sabia que eu era gay. A gente se aproximou por ele ter feito o inverso do que eu fiz. Ele nasceu e morou em Brasília e só depois de muito tempo tinha se mudado pro interior do Mato Grosso. Enfim, por ele passar mais tempo lá, acabou fazendo mais amizades. Gente diferente da cidade me apresentou alguns amigos dele e um garoto que acabei namorando escondido nesse período. Hoje ele já é meu ex. Mas eu e esse meu ex só conseguimos transar no carro desse nosso amigo quando ele saía com a gente pra algum lugar escondido. Um clássico. Ai, fofo. É um clássico dos gays do interior. É tudo... Mas o com o amigo hétero aliado. É o aliado, gente. Eu achei fofo. Calma, calma, que esse aliado pode ter uma virada. Pode ter um turning. O plot twist. O plot twist. O plot twist vai tirar a máscara do aliado. Vai ser o Jair Bolsonaro. Não! Ele vai ser o ET que faz... Psschum. Psschum. Pode entrar. Os dois transando, ele assinou a janela. Psschum. O P é de LGBTQI e a P é de psschum. É, vamos... O senhor chega. Vamos pedir desculpas pra seguir no LGBT também. Vamos. Tá, vai. Não vamos comemorar ainda, não. Vamos ver esse aliado aí. Em uma bela noite estrelada, esse amigo decidiu levar meu ex, uns amigos e eu pro caminho da cachoeira na estrada do morro, que era um caminho de terra no meio do nada. Lá, eles poderiam fumar o cigarrinho de artista deles. Você tem 77 anos pra falar de cigarrinho de artista? Cigarrinho de artista. Ah, eu achei fofo. Talvez ele tenha 77 anos. Talvez. Eu achei fofo. Eu gosto de gírias idosas, cigarrinho de artista. A galera fala como é que é o cigarrinho do demônio, o cigarrinho de artista. Eu amo. Léris poderiam fumar o cigarrinho de artista deles fora do carro e eu e meu ex poderíamos transar. Gente, você sabe que todo mundo ia saber que você tava transando e tá tudo bem? Ah, amigo, sim, é o clássico. Adolescente, assim? Clássico do interior, é. Eu fazia muito isso. Eu não faço a menor... Eu saia, os meus amigos sediam a casa pra... E aí eu entrava no quarto pra transar com o meu namorado, que era de outra cidade. Não o carro. E todo mundo sabia o que vocês estavam fazendo. Sim. Ah, eu fazia uma coisa parecida. Não era transar, mas tipo assim, tinha uma amiga que os pais dela não deixavam ela namorar. E tá olhando a minha casa pra gente estudar, entre aspas. E aí o Boia também, eles ficavam se beijando no quarto e eu ficava lendo revista, mas eu ficava junto. E hoje você é a madrinha do filho dela, que já tem 20 anos. Ficava lendo revista, era um trisal. Não, não ficaram juntos, mas foi um amor lindo. Foi um amor lindo, foi um amor lindo. Pois bem, assim fizemos. Eles ligaram o farol do carro pra ficar do lado de fora e meu ex e eu dentro do carro já indo pros finalmente... Gente, é que a juventude é muito boa, né? É, é perfeito. Você consegue performar em qualquer situação, né? Ele não podia nem ser amigo de LGBT, então ele tinha que aproveitar. É, eu acho, só a única oportunidade. Não falha, não falha nunca. Eu nunca transei num carro. Se é que você me entende. Não precisava ter contado isso. Eu já. Eu já transei num carro. Eu já transei na praça nessa época. Ah, já transei, já transei, lembrei. O quê? Já transei num carro. Lembrou. Então você começou a gritar, já transei, já transei. Eu falei, ainda bem, né? Nem cinco minutos depois, comecei a sentir muito frio e ver um monte de silhueta de vultos pretos correndo muito rápido ao nosso redor, dementadores. Passavam pelas árvores que rodeavam o caminho de terra e circulavam o carro. Pô, eu odeio a história que a pessoa tá transando e começa a aparecer... Empata foda. Ai, não é. Imagina que situação horrorosa, velho. Os demônios. Você pelado. Uuuuh. Faz o quê, mano? Os aliados tão linda. Se eras tão aliado, por que que não seriam os demônios tão de perto? Meu ex-médium falou pra eu me acalmar que ele já tinha visto os espíritos assim que tinha chegado, mas que eles não iam fazer nada. Ui, ele começou a meter vendo espírito! É isso que me surpreende. É isso que me surpreende. Pessoa que consegue comparecer vendo espírito. A ereção que não cai... É minha bisavó que tá ali, mas eu vou meter, porque é a única oportunidade que eu tenho. Mas eu vou meter, porque é a oportunidade que eu tenho, exato. Eu não vou deixar a bisavó, Serafina, trabalhar. Não, gente, isso pra mim é... É juventude, gente. É, eu acho que é também. O que é isso, enxado? É juventude. A gente não termina nenhum caso, nenhum. Só que eles começaram a fazer, no caso os vultos, eles já estavam fazendo no carro. Começaram a mexer muito nas árvores, chacoalhando como se estivessem sendo atingidas por uma ventania. E começaram a tentar chegar perto do carro. O meu frio virou uma hipotermia sem explicação. Meu ex, assustado, saiu correndo do carro, explicou tudo e chamou todo mundo e falou pra gente ir embora. Pelado é importante saber isso. Quando não tem detalhe. Mas acho que não, acho que jovem não fica pelado, né? Como assim? Meu Deus do céu. Eu fiquei dois segundinhos assim, ó, olhando, pensando o que eu ia responder. Não, no carro, no carro. Você não vai tirar tudo. Ah, eu acho que fica assim. Acho meio perigoso, tem a embreagem. Felipe, tem cinco aliados ali fumando. Exato. Eu pensaria que eu tava num lugar seguro. Entendi. Secado de gente e espírito. Aliados. Não foi de casa, hein? Não, é, bom, sei lá. Bom, foda-se. Quando o nosso amigo ligou o carro, meu ex sussurrou no meu ouvido. Eu vou começar a falar uma língua que você não vai entender. Ai, meu Deus, não. Mas não se assusta. Ah, não. É pro seu bem. Agora ele colocou a mão na minha cabeça, ficou uns cinco minutos falando nada com nada, com o olho revirando, enquanto o meu amigo dirigia cem por hora pra tirar a gente de lá. Nossa, vai se fuder. Eu tô apavorado. E quando ele terminou de falar, capotou o ex. Capotou, não o carro. E dormiu até chegar na casa dele. Ah, primeira vez que eu li... É uma palavra que você não usa, né? É isso, assim, o carro tá cem por hora e daí capotou, não. Tipo, a pessoa dormiu, exatamente. Você não usa essa palavra. Não, pra deixar claro, a pessoa dormiu depois de falar línguas e dormiu até chegar na casa dele. Gente. Meu frio passou assim que ele capotou, o menino, não o carro. Mas quando chegou na casa dele, eu fui perguntar, assustado, o que é que tinha acontecido. Ele disse que não lembrava de nada, mas que era provável que o guia espiritual dele tinha incorporado e afastou tudo da gente. Nossa, eu fiquei com mais tesão nesse namorado. Que ele me salva. Ele me salva, velho. Era o ativo ou passivo. O cara resolveu tudo. Eu acho que tem cara de power bottom. Isso tem cara de power bottom, assim. Ah, a gente tava achando um ativo já. O que é o power bottom? Power bottom é um passivo que é bem ativo. Ah, tá. Por mais que a posição sexual dele seja de passivo, ele tem uma atitude de ativo. É, ele tem uma atitude de ativo. Ele acabou com... Ele é um power bottom. Ele resolveu. Ele capotou, ele é bórum. Pegou na cabeça, fez chama na manama, ele é bórum. Ele capotou. A capacidade que esse quórum de pessoas tem de transformar uma história. Eu desisto. Em puta aí. Acabou. Acabou. Em algum chulo. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu achei todo mundo muito... Tem carro, tem aliado. Todo mundo fez seu papel. Tem sexo, tem carro, tem aliado. Tem carro, tem aliado. Tem eleição rápida. Tem ação, tem o medo que é tipo capotou. É bem editada a história, exato. Como você fala línguas. Ah, ele já tava vendo enquanto ele tava me comendo e ele achou ok. Tem isso que ser dito. Ah, gente, acho que esse é meu episódio favorito. Que a gente já gravou, sério. Parabéns. Parabéns. Eu discordo. Tem o momento do... Capotou. E aí você fica... É o carro, é o cara e... Aquela confusão mental. Não, eu tô 100% vendido pra essa história. Talvez seja minha história favorita. Eu acho o prêmio. Eu acho que o prêmio pra essa história. Eu acho que tá aí pra... Ó. Prêmio pra essa história. Sabe o que é essa história? O award José Carlos Leite. Que mora na... Carlos Leite. Que não quer ser o nome de advogado. Que mora na rua Queda. Não, é Brasília. Tem que ser Quedávulo. É na quadra, não sei. É super quadra. Eu acho que ele deveria se pronunciar pra ele receber um... Não, gente, eu tenho uma coisa perfeita pra isso. Vai. Esse caso, ele pode ser o caso que vai bater de frente com as lésbicas furiosas. A gente vai fazer um racha de casos. A versão gay. É o racha LGBT fantasmagórico. Olha, sério. Batendo palma com as minhas unhas. Porque é isso. A gente tem as gays fugindo no carro enquanto uma performa línguas. Enquanto uma performa língua. Caralho, não. Isso eu achei muito foda, tá? Isso é muito foda. A 100 por hora. Muito velozes e furiosos. Então agora vamos de OVNI da BR. Olá, Mabê, Chico e Fih. Tudo bem, espero que sim. Meu nome é Alana e meu caso bizarro aconteceu aproximadamente uma década atrás. E foi vivenciado por mim e pela minha mãe. Alana, o seu caso está aqui, ó. Difícil, porque veio depois de uma história bem boa, hein? É. Não, mas a gente aceita. É, gente. Calma. Não vamos subir o sarrafo. Vamos subir o safarro. O safarro. O safarro. Calma, Alana, que mal começou, coitada. Nós morávamos num município que pertence à zona metropolitana da cidade de Salvador. É o município menos urbanizado em comparação com a capital, com muitas áreas de mata virgem, zona rural, grupo ecuária, etc. Nós sempre tivemos uma vida que acontecia entre Salvador e esse município, viajando quilômetros e mais quilômetros para resolver qualquer coisa, estudar, trabalhar e por aí vai. No dia desse caso, estávamos voltando de Salvador e já era noite. Pegamos o engarrafamento daqueles intermináveis. A entrada da cidade tem algumas rotatórias. Foto abaixo, vocês estão com as fotos aí. E se você quiser ver a foto, é só entrar no arroba lá no Instagram, casa__bizarro, que vai ter a foto. Ou no feed ou nos stories. Está tudo salvo lá direitinho. E aí ela está mostrando as rotatórias e tal. Estávamos dentro do ônibus esperando conseguir acessar a cidade, quando notei uma luz estranha no céu, alguns bons metros acima do chão. Era uma luz pequena e ela mudava de cor muito semelhante a uma luz de LED RGB. Ela subia e descia um pouco, mas basicamente plantava na mesma região constantemente. Chamei minha mãe e perguntei se ela estava vendo aquilo. E ela disse que sim. Ficamos olhando por todo o tempo que o ônibus passou pela região, até dado o momento que saímos do campo de visão da luz. Depois ficamos encucadas, tentando dar explicações lógicas para aquilo. Encucadas. Para mim, a mais realista é que fosse um drone. Por mais de 10 anos atrás. É. Porém, tem muitas questões com essa explicação. Nessa época, drones não eram acessíveis. Vem se isso existia. Ela pegou o nosso cinismo. Ela sabia que a gente ia duvidar dela. Ela falou, é? Eu vou responder sua guia. Eu vou trocar essas guias, essas LGBT. Onde que era o lugar mesmo? Salvador. Era um município. Grande Salvador. Principalmente uma que chegasse nessa altura e distância da pessoa que o controla e que tivesse luzes. Outra questão é. O que uma pessoa com capacidade monetária e habilidade de manuseio de um drone quase 10 anos atrás estaria fazendo no cu do mundo perto da BR de noite fazendo um drone piscar colorido subir e descer no mesmo lugar? Afugentando uns gays transando. Fica aí, meu caos. Adoro o seu programa. Maldos não percam o episódio de ouvir todos. E me digam o que vocês acharam que era essa luz misteriosa. Beijinhos de luz. Eita. Cara, eu acho que é uma luz muito específica para não ser um... Um OVNI. Por que o OVNI precisa ser colorido? O que vocês têm contra o OVNI e PB? Porque sempre precisa ficar mudando de cor. É, eu acho que é uma coisa deles. Por que o OVNI não pode ser minimalista? Eu acho que eles não gostam. Acho que eles querem causar. Você acha que os OVNI são tudo da rave? Eu acho que eles são meio drag queen. Tem que ter cor de rumo e ficar mudado. Drag queen. Tem que passar na Santa Efigênia e comprar umas luzes que biscam. E é por isso que o nosso alienígena nerdzinho saiu dos OVNI. Exatamente. Porque ele era uma vidinha. Todos os OVNs eram o quê? Baladeiros da rave, clubbers, que nem o Felipe. Eu não sou clubber mais. Eu era clubber. Eu tinha energia de clubber. E ele não. E ele era minimalista. E ele ficava no cantinho dele aqui. Ninguém gosta dele. Ai, todo mundo gosta dele. 640 mil pessoas gostam dele. Eu não diria isso. Eu acho que... Vocês acreditam em OVNs? Sim. Não. OVNs. Óbvio. Não, acho que tem. O que eles vão querer fazer aqui? Chico, feliz. Ai, não. É tipo... Não, olha nos meus olhos. É muita pretensão nossa. Acredito que exista a vida fora da Terra. Mas acho que a Terra é uma biboca. O que vai fazer aqui? Uma biboca. A Terra é uma ruinha ali que entra e fala assim... A Terra é uma ruinha ali que entra e fala assim... A Terra é uma ruinha ali que entra e fala assim... Às vezes a gente abre umas bibocas, Chico. Às vezes já parei em umas bibocas e chega assim... Falei por você. Aí chega no dia seguinte nesse estado. Mas às vezes tem um extraterrestre que vai lá numa biboca e fala assim... Ah, vou falar... Às vezes tem um extraterrestre tipo assim... E fica. Meio Felipe, sabe? Não, não era nada. Sabe o que era essa luz? Era o quê? Nós mulheres meio extraterrestres... A gente vai umas bibocas. Nós gays meio... A gente se entrega pra umas bibocas, tipo a Terra. Ah, Chico Felipe... Balão de festa de menina. Pra pesquisar os podcasts, você cai em cada lugar. Caiu naquele hotel lá que nem tinha gente. Sabe que aquela mulher daquele hotel não era alienígena, não? Reptiliana. É óbvio. Reptiliana. Você tá vendo? Vai numa biboquinha num hotel da puta que pariu. Pra mim, só tem uma resposta pra isso. Balão de festa de menina. Acabou tudo pra mim. Qualquer casovni que você me perguntar. Eu vou dizer balão de festa de menina. Mas isso tava perto. Era luz. Não, nem sei o que era balão. Era fevereiro. Balão de festa de menina. Agora. Fevereiro. Aquecimento pra festa de menina. Você viu o balão da galinha pintadinha na Bina? Não. Você não viu? Tinha um balão? Gente, eu preciso muito. Eu vou precisar colocar... A Mabela ficou obcecada. Ela só postava isso na época. Gente, lógico. É lógico. Mas era um balão de voar? Eu vou te mostrar. As pessoas entravam num cesto da galinha pintadinha e elas voavam? Não, era um balão. Você não tá entendendo. Meu Deus, é uma galinha pintadinha giga. Era uma galona pintadona. Era uma galona pintadona. É uma galáxia pintadinha. Era uma galáxia pintadona. E aí... É uma albatroz pintadinha, velho. E aí eu postei falando assim... Eu tô há duas horas obcecada com a galinha pintadinha. Eu que filmei isso aqui. E aí, no fundo, alguém fala assim... Como é que é? Tipo, ah, o fogo no rabo da galinha. Porque sai o fogo... Daí você foi cancelado no Twitter. E a galinha pintadinha tem um RT no meu vídeo. A galinha pintadinha oficial. Daí você foi banido oficialmente do Twitter. Não, acho que eles não viram. Ó, a galinha pintadinha. Por erotizar uma figura da nossa infância. Eles pararam de... Não, eles não tiraram. Óbvio, né? Porque eles notaram que tinha alguém falando... Olha lá o fogo no rabo da galinha pintadinha. Mas enfim, gente... Então, chega uma conclusão que é balão, viu? Todo mundo concorda. Não, não. Óbvio, igual a balão. Eu acho que é inconfundível. Todo mundo, Chico Felipe. Você olhar essa galinha pintaduda. Bom, enfim. Pintaduda. E achar que é isso. Olha, eu tô contigo, Alana. Eu amo a história porque ela tem um infográfico lindo. Com um ônibuzinho onde estávamos. Onde o óbvio estava. Mas só precisa corrigir nesse infográfico onde estava o balão de festa junina. De resto, tá sempre... E tinha a ref do gif ainda, achei chique. Ela mandou a ref de um gif, de luz. Alana, brilhou. Agora, eu queria só fazer um disclaimer aqui. que é a minha próxima história. A Mabeia escolheu a dedo pra mim. Que é Espírito Taylor. Espírito Taylor. Eu fui cancelado pelo Fendon da Taylor. Eu queria fazer uma retratação aqui. Queria pedir desculpa pro Fendon da Taylor. Não, você não vai fazer polêmica no meu podcast. Não vem trazer essa energia pela... Não, eu vou fazer... Você não vai trazer essa energia. Você não vai trazer essa energia pra mim. Eu amo a Taylor, tá, gente? Eu vim até com a minha roupa branca pra pedir desculpa aqui. Sem maquiagem. Felipe Mortoloto pinta as unhas sem... E aparece sem maquiagem. Você... Não parece que tem 12 anos. Não que tem 30, porque você fica arranjando briga com... Não! Com diva pop no Twitter. Esse é o argumento deles, Chico. Você não usa o argumento deles comigo. E é bom que a menina que mandou um caso, ela tenha a sua idade. Quantos anos ela tem? Oi, Mabê, Chico e Fih. Meu nome é Flora e tenho 13 anos. Eu não mando uma risada. Eu não mando uma risada. Ah, vai comprar treta com ela, Fih. É sua cara. Gasta 10 dias na sua vida. Eu não vou... Eu vou ser completamente neutro nessa história. Eu vou deixar vocês comentarem. Vai. Amo o caso bizarro e o modo desoperante e sou uma ouvinte assídua dos dois. Bom, vamos pro caso. Eu estava dormindo tranquilamente, bela e formosa, quando começou a tocar uma música no meu sonho. Meio dormindo, meio acordada, comecei a cantar o lar. Só que percebi que minha Alexa... Acabei de ativar todas as Alexas aí de vocês. Hi, Alex, vamos aqui! E essa foi a publi pra Amazon. Alexa, Amazon Prime. Lembrando que esse é um podcast Amazon mesmo. Percebi que minha Echo Dot tinha começado a tocar Taylor Swift. Achei que fosse meu despertador, porque programei pra usar as músicas dela, mas não era. Era 3h44 da manhã. Citando a hora certinha, pois sei que a Mabê gosta de precisão. Olha o sorrisinho da Mabê, ela estava assim, ó. Olha tudo. E, obviamente, não tem o despertador programado pra esse horário. Bom, pedi parar... Ah, é, Codote. Parar de tocar... A-L-E-X-A... Que nem cachorro, você não pode falar as palavras. Igual a galera do Luciano Huck, as crianças do Luciano Huck. Mesopotâmia. Mesopotâmia. M-E-S-O... Pedi para a Mesopotâmia, parar de tocar e voltei a dormir. Até aí, tudo bem. No dia seguinte, tocou de novo, só que por volta das 5h16 da manhã e quase caguei nos shorts. Você tem 13 anos. Lava essa boca. Relevei e voltei a dormir. De manhã, chequei o aplicativo da... É, Codote. E não tinha nada relacionado à música. Achei muito estranho, mas continuei com a minha rotina. Uma semana se passou e comecei a ficar muito incomodada com isso. Tocava de vez em quando e chegava até a tocar duas, três vezes em um dia. Sempre nos piores horários possíveis. Contei para os meus pais e eles falaram que também ouviam. Afinal, nossos quartos eram separados apenas por uma parede. E às vezes até um deles levantava, mas a música parava antes de chegarem no meu quarto. E nem sempre era eu a desligar. Isso aconteceu por mais de alguns dias. Uma amiga minha teorizou que se eu estivesse falando com a... É, Codote, dormindo. Mas acho que não, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eis que ontem acordei para desligar a música e vi um vulto parado no canto do meu quarto. Quase morri do coração e não consegui dormir de novo. Beijos. É isso a história? A Flora meteu essa. A Flora jogou pra gente. Gente, é um plot twist maravilhoso. Ela vai levando pra chegar... Ela jogou. Tava o capeta no meu quarto. Falou, galera. Isso aí. Beijos. Ficando uma moto, assim. Termina a história. Mas eu quero dizer que é exatamente isso que a Taylor Swift faz pra lançar um álbum. E aí ela deixa... É uma campanha de marketing. Ela é uma gênia do marketing. Ah, tá. Que susto. Não, não ia falar mal da Taylor. Eu ia estar falando mal da Taylor. Não, óbvio que não. Eu tô quieto. Eu não estou nessa mesa. E ela vai mandar uma outra... É, a Flora meteu essa. Ela vai mandar uma outra história. Flora. Flora, complementa. Faz uma era. Faz várias eras. Faz a próxima era, Flora. Cara, eu amei essa história porque a gente tava assim... 100% achando que ia ser alguma mensagem, alguma música. Daí passa um palhaço, metralha a minha casa e vai embora. Acabou a história. Beijos. Beijos. E acaba com beijos. Caguei no short. Beijos. Quase morri do coração e não consegui dormir de novo. Beijos. Beijos. Flora, um beijo. Eu adorei essa história. Eu também. Tô um pouco apavorada. Flora, eu espero que esteja tudo bem. Você falou pros seus pais que aconteceu isso. É, conta. É bom. Conversa com eles porque... Nossa, eu ia ficar meio nervosa. É. E... Gata. Guia. Nossa, que medo, né? Conta pra gente depois o resto, por favor. É, conta pra gente o que aconteceu depois porque... É bom. Começa por aí, né? Começa... Tá, até aí tudo bem. Vamos ver o que vem agora. Flora, obrigado. Ah, a gente ama a Flora. A Flora é tudo. Adorei a Flora. A Flora é fofa. Caso 6, ratos de portal. Olá, Mabife e Chico. Tudo jóia? Não, tudo jóia já denuncia que é hétero, né? Nunca um... Eu não sei o que é mais velho. Nunca um LGBTQIAP mais fofoqueira... É P de fofoqueira mais... Tudo jóia? P de psiu. E é P de fofoqueira. P de fofoqueira. Faleia tudo jóia. Tipo, e aí, firmão? É. E aí, Mabife, irmão? Sou Francisco, primeiro dama da Julo, lindas, cai hétero! Oi! Caso resolvido. vamos pra próximo. Primeiro dama. Ai, é verdade, o apagamento bissexual. É, o apagamento bissexual aqui ao vivo. Achará, desculpa. Não, não sei se ele... Ele não quis te apagar, Achará. E eu tô tirando ele de um armário que ele não era. A gente conseguiu... Foi você... A gente conseguiu ofender todos os direitos humanos. Todos os direitos humanos foram ofendidos nesse... Tem que começar com um disclaimer nesse episódio. Todos os direitos humanos foram ofendidos. Essa é a diferença dos direitos humanos. Procura no site da ONU. Pra entender mais, procura no site da ONU. Primeiramente, esse Francisco, que ele falou que é o primeiro dama dessa... Jolalim do Sky. Jolalim do Sky. Ela faz umas peças maravilhosas e ela mandou pra mim alguns presentes. Acho que por isso que ele tá... Ah, ele comprou! Não, como... A participação dele. O Jabá! A faz de ouro que ela... Ah! Qual é o seu preço, Mabe? Gente, o Francisco, ele foi tirado de um... Ele não tá... Ele foi chegado de hétero... E ele agora tá subornando. Ele tá subornando. Propina, tá? Ele tá sendo acusado de propina. Bissexual corrupto. Bissexual corrupto. Não monogâmico. Não monogâmico. Bissexual corrupto não monogâmico. Vamos ler a história do bissexual corrupto não monogâmico, Francisco. Outro dia estamos conversando sobre seu podcast e lembramos de uma história bem boa que aconteceu comigo. Lá por volta de 2010 eu fazia doutorado em São Paulo... Logo, alguma idade. Se ele fazia doutorado em 2010, tudo jóia. Realmente, tudo confirmou aí. Tudo confirmou. Confirmou a questão do... Da velhice. É, eu não queria usar a palavra da bissexo. Da heterossexualidade e de alguma idade que nem a minha. Eu fazia doutorado em São Paulo em 2010 numa universidade pública muito boa. Hum, jogou na cara. E ainda é elitista. E ainda é elitista. Bissexual. Não é qualquer faculdade. Bissexual corrupto. Elitista não monogâmico. Tá? Da elite. Da alta elite de São Paulo. Minha pesquisa tinha algumas particularidades. E a principal era que eu tinha que fazer alguns procedimentos em horários específicos usando materiais sensíveis à luz. Assim, durante alguns meses eu precisei trabalhar em três turnos. Tendo que frequentar o laboratório durante a madrugada numa sala bem escura usando só uma dessas luzes vermelhas de laboratório fotográfico. Artista. Bissexual. Corrupto. Não monogâmico. Artista e elitista. Elitista. De uma faculdade melhor que a sua. De qualquer uma das que tá ouvindo. Ah, eu fazia um PHD melhor que o seu numa faculdade que você nunca vai passar nem na porta. Ah, fiz Harvard. Foda-se. A minha é melhor. A minha é melhor. Por quê? Porque eu sou elitista. Bissexual e não monogâmico. É. Comprou uma B. Comprou. Esse episódio é um oferecimento propinas. Coitado desse menino, gente. Ele acordou. Jornal in the sky. Ele acordou e falou vou mandar um texto aqui pra um podcast que eu gosto. Ele vai se arrepender o resto da vida. Ele nunca mais arrependeu. Sabe que ela tem o meu endereço, né? Você tá fazendo tudo isso e a menina tem o meu endereço. A próxima vez que eu vou receber uma bomba na minha casa. A próxima. As últimas sete não foram ela. A oitava será. A minha risada asmática. Eu vou receber uma bomba. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de frequentar um lugar normalmente muito movimentado num horário que não tem ninguém. Ele falou, eu não sei se vocês tiveram a experiência de frequentar uma faculdade muito boa. Francisco, desculpa por estragar seu caso. Ele foi completamente estragado. Não tem a menor condição. Desculpa. Esse episódio ele nunca... Esse episódio é proibido. Ele é proibido em 37 países. Incluindo Luxemburgo. Ele só pode ser passado em Luxemburgo. Esse episódio só será disponível. Só estará disponível pra você, habitante de Luxemburgo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer doutorado numa faculdade boa, seus lixos. Não, não tivemos. Francisco, obrigado pelo caso. Ai, gente, não. Não sei se vocês já tiveram a experiência de frequentar um lugar normalmente muito movimentado, mas num horário em que não tem ninguém. É muito estranho. Os espaços e distâncias parecem muito maiores. O silêncio é meio opressivo. Parece uma preparação pra um jumpscare que nunca chega. Que fala inglês, poliglota. Bissexual. Feedback. Um jumpscare que nunca chega. Era isso que eu enfrentava nas madrugadas de laboratório. Esse laboratório ficava no primeiro andar, bem no final de um corredor. Era uma sala toda azulejada, com aqueles azulejos quadradinhos brancos. A sala não possuía janelas ou ventanas, somente a porta. De dia era super tranquilo. Um laboratório qualquer. Mas de madrugada, no escuro, era meio sanatório assombrado de filme found footage. É isso, bilíngue. Ele é bissexual. Ele é bíceo. Ele é bíceo. Ele é bissexual. Ele é bilingue. 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 Mas eu gosto que tem metodologia. Toda palavra que ele usa em inglês está escrita em itálico. Ah, não. Ah, mas não sei se foi ele, né? Foi ele. Foi o franciscão. Foi o franciscão. Você já teve a oportunidade de frequentar um texto com itálico? Você já teve a oportunidade de frequentar um texto da BNT? Acho que não, né? Você já teve a oportunidade de ler as regras da BNT? Eu acho que não. É, eu acho que não teve ainda essa oportunidade. Nossa carinha. Eu estava já quase um mês nessa rotina noturna. Nós vamos terminar esse episódio. Eu vou levar ele no longo até o final. Eu estava já quase um mês nessa rotina noturna. Já havia me acostumado com o ambiente. Nem tropeçava mais em nada até achar a bendita luz vermelha. Já nem acordava em casa em pânico sem saber que dia e hora eram. Achando que eu perdi o tempo do procedimento. Até aí, tudo bem. Numa dessas madrugadas eu estava indo corredor escuro adentro até o laboratório. Abri a porta como sempre e aí me deparei com uma... Botou a reticência. Eita. Me deparei com uma... Anomalia. Eita. Dei de cara com uma luz esquisitíssima no meio da sala. Essa luz não tinha uma luminosidade avermelhada. Logo, não poderia ser coisa da minha parceira luminária. O corredor de acesso estava escuro e não tinha janela. Portanto, não tinha como ser uma luz vinda de fora da sala. E as luzes dentro da sala também estavam apagadas. Eu pensei, nada de pânico ainda. Só preciso de mais informações. Esperei um tempinho para que meus olhos se habituassem ao escuro e aí comecei a ver que essa luminosidade toda era focada como um facho de luz de uma lanterna. Percebi que a luz vinha de um ralo. Ou seja, a luz vinha do esgoto. Como um ralo de esgoto pode emitir luz? Eu buguei. Tela azul da morte com taquicardia e suor frio porque estava diante de algo impossível e sem nenhuma boa explicação ali para me salvar. Em alguns laboratórios vizinhos dessa sala tinha ratos usados nas pesquisas. Ratos de laboratório são bichos grandes, mais para ratazanas do que ratinhos e são criaturas noturnas. De dia a sono, de noite, balada. Eu adorei. Balada. Imaginem 1.500 bichos desses em suas gaiolas coletivas numa verdadeira orgia de vida noturna roedora. É um barulho alto e que nós não estamos habituados a ouvir no cotidiano. Eu normalmente não prestava muita atenção nesse barulho porque não era novidade para mim. Mas nesse momento, depois de um mês dormindo menos de 4 horas por noite, diante de um ralo aceso, me soava como um peso, uma pressão na cabeça, uma coisa pegajosa que não deixava o pensamento fluir. Nessa hora, sem brincadeira, eu cheguei a pensar que era um portal dimensional vindo de um ralo por absurdo que fosse ou que eu tinha perdido um parafuso. Talvez vários. O que uma pessoa com senso de autopreservação intacto e com sono em dia faria nessa situação? Não sei. Era 2010 e eu estava no meio do meu doutorado sem dinheiro, sem dormir, sem smartphone nem rede social para filmar e postar o que eu estava vendo. Gostei que ele colocou lá... E a gente chamou dele de elitista, a gente chamou que o doutorado é tudo fodido. Gostei que ele colocou lá as razões deles. Gostei. Não é elitista. E talvez não seja bissexual. Logo pensei... Talvez ele seja francista. Será que isso é uma prova? Então dei aquele chacoalhão de cabeça e decidi investigar o ralo que podia ser um portal. Criei coragem e olhei dentro do ralo pela grelha para tentar ver o encanamento. O cano descia reto por mais ou menos um metro e meio e então fazia uma curva. Era um desses canos comuns, brancos, e isso ajudava a refletir a luz e fazê-la chegar até ali de uma forma bem focada. Como já ia passando da hora do meu trabalho e nada de mais estranho aconteceu, resolvi cobrir o ralo com um balde para bloquear a luz e fiz minhas coisas. Terminado o serviço, guardei bem os materiais sensíveis, virei o balde com o fundo para cima para fazer de banquinho, sentei e fiquei encarando o ralo iluminado. Eu estava agora bem acordado de adrenalina, definitivamente não estava alucinando nem sonhando. O que via estava ali mesmo, diante de mim e ainda não fazia o menor sentido. Não tinha como ser alguém, era um cano pouco mais largo que o meu braço. Não vinha barulho nenhum pelo encanamento, não tinha nenhum cheiro estranho, nenhuma corrente de ar, nada. Foi aí que me ocorreu de olhar as salas ao redor do laboratório, mas elas estavam todas escuras. Desci um andar para checar que sala seria abaixo do ralo. Embaixo do laboratório ficava um depósito onde se guardava a serragem de madeira que se usava para forrar as gaiolas dos ratos e ali alguém deixou uma luz acesa. Então, era isso. Foi um alívio. De repente, a realidade voltou a ser possível. A anomalia tinha finalmente sua explicação. Mas também fiquei triste porque por um momento cheguei mesmo a pensar que poderia estar vendo um pedacinho do além. Pedacinho do além parece o nome de escola infantil, né? Pedacinho do além. Claro. Seu filho. Espírita. Maternal. Jardim 1, 2 e 3. Alenzinho. 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 É isso. Espero que tenham gostado. Um abraço, Francisco. Ah, Francisco. Achei legal a história dele. A gente se divirtiu bastante na história do Francisco. Uma vez nunca mais vai ganhar roupa de graça. Isso que dá ser corrupta. É bijuteria, mas tudo bem. Ah, bijuteria. Compra. Vamos fazer um publi. Vamos fazer um publi dela para lavar. Ela merece. Ela merece. Nossa, o pedido de desculpa final vai ser um publi dela. Você que está atrás de bijuterias únicas. Coisas inesquecíveis que vão ser elogiadas na rua, no ônibus e na praia. Acesse a página Ju, Loli in the Sky. Loli in the Sky. Ai, meu Deus. Ela faz miniaturas. É muito lindinho. É muito incrível mesmo. É a moda número um no Sheinburgo, tá, gente? E ela está fazendo... O arroba dela é lolly, L... Primeiro é um L, depois tem dois L's e Y ponto in the Sky. Mas eu vou colocar o arroba dela. E, ó, ela está... O meu curso de confecção de acessórios com polymer e clay está com super desconto na Domestika. Ah, ela é chique. Ela é chique. Foda, foda. Professora! Faculdade de Elite. Ó, ela faz uns colarzinhos. Ela queria fazer umas coisas bizarras, mas ela fez uma fofinha. Ah, que fofinho, não. Ela mandou umas raposinhas. Ela, ah, queria tanto fazer umas coisas bizarras. Falei, não, mas eu gosto... Você é fofa demais pra fazer coisas bizarras, Loli. E ela fica vendo... Ah, não, olha o gatinho dela. Ah, ela tem um gato laranja que parece o Garfield. Maravilhoso. É isso, gente. Conseguimos? Conseguimos. Gente, que maravinha. Subiu essa montanha, caralho. Caralho, gente. Se você chegou até aqui, a gente te agradece. Saiba que é um episódio mal-assombrado. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Você ouviu essa de Queiroz. Tem uma coisa que eu preciso dizer pra você. Não, e sabe o que mais se você chegou até aqui? Essa é a última segunda-feira do mês, de outubro. Mas ainda teremos o último episódio do mês. Então a gente vai ter um episódio extra que vai sair no dia 31 de outubro. Então se você chegou até aqui, saiba que teremos episódio no dia 30, que é o dia que saiu hoje. E amanhã tem episódio extra, que é a gente comemora um ano de Caso Bizarro. E dia do saci. Aqueles que esquecem. Dia 31 de outubro. E vai ser incrível. Nacionalista. Espero que vocês gostem. E se você chegou até aqui, na última segunda-feira do ano. Não. Do ano não. De outubro. Completamente descolocada, né? Você, a festa de Halloween já aconteceu. Vocês já foram na minha festa de Halloween. Ah, o Chico não vai mais uma vez. Minhas fantasias de Halloween são tão boas esse ano. Pena que você vai... Não, esse ano eu já sei. Eu vou estar... O Chico vai chegar... Um dia antes. Eu vou chegar um ano antes. Eu cheguei um ano antes do ano passado. Ai, que triste. Tá bom. Mas é isso. A festa de Halloween do Felipe já vai ter saído. E você pode olhar lá no feed dele. As fotos das pessoas. Ou não. Ou não. É isso, gente. Quase morri do coração e não consegui dormir de novo. Beijos. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E até a próxima. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação Mabê Roteiro Mabê e Thiago Pesanetik Editor Felipe Dantas Identidade visual Felipe Banjo Produtora Bruna Vilela